Israel e Rodolfo Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Com quilote não morde Com quilote não morde Israel e Rodolfo Mari Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo assistindo a mim Pra cima! Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Com quilote não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Mari Fernandes Música 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 Música